Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um acesso antecipado, já que eu estou gravando esse vídeo aqui uma semana antes, eu não tive tempo. Eu recebi essa box aqui já tem uns quatro dias, eu postei nas redes sociais, mas eu não tive tempo de gravar. Eu estou gravando aqui ainda um pouquinho antes para não desmerecer essa honra de estar recebendo um produto antecipado também. Muitíssimo obrigado, Pokémon, por me enviar esse produto gratuitamente para a gente produzir conteúdo aqui sobre a nova coleção em inglês Lost Orange, para nós em português Origem Perdida. Vamos conhecer como é que está o Rachel, a gente teve oportunidade já aqui no canal mesmo, teve também no canal da Ferezinhas, para a gente abrir essa Booster Box em inglês, né? Agora a gente vai abrir ela aqui em português também. Olha, veio muita ultra rara na Booster Box em português, tá? Em inglês. Eu acho que vai vir a metade delas, ou aquele metade mais um, tá ligado? Para não ficar par, para dar aquela, deixar o mais umzinho ali. Eu acho que vai vir muito bom o Rachel dessa box, eu espero que a gente pegue Giratina, é a carta que eu mais quero tirar dessa coleção. E se não for pedir muito, né, se não for para sonhar, eu queria muito tirar uma Giratina de Arte Especial. Para mim, é uma das cartas aí que eu mais quero dessa coleção. Mas essa é uma belíssima coleção de galeria de treinadores também, onde a gente pode tirar Charizard, tem Pikachu normal, tem o Pikachu V, tem o Pikachu VMAX e tem o Pikachu VMAX dourado. Então é uma coleção que tem muito Pikachu, muito Charizard e ainda tem o Pikachu normal dentro da coleção, né, comunzinho. Então assim, é cinco Pikachu na coleção se eu não errei a conta aqui. Então, vamos que vamos, coleção que tem muita coisa, é uma coleção que vai mudar drasticamente o nosso competitivo, infelizmente, pela data de lançamento dela, que é hoje, 9 de setembro, mas não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo. No Brasil, essa coleção lança oficialmente dia 16 de setembro, nós ainda não vai ter dado tempo dela ser válida oficialmente nos torneios, por isso que no Regional de Porto Alegre ainda não teremos a validade dessas cartas aqui. Quer comprar esse produto? Você pode dar um alô aí para os parceiros aqui do canal mesmo, pode ser com a galera da Playground, né, o link vai estar aí na descrição. Lembrando que durante as pré-vendas da Playground, né, qualquer coisa que você fizer antes do lançamento, pode usar o cupom TS182 para você ganhar uma porcentagem muito alta de desconto, além de comprar no preço tabelado. Você pode também dar uma moral para a Liga Pokémon, que vai ter várias lojas, inclusive a própria Playground está dentro da Liga Pokémon, então você pode comprar na Liga Pokémon, dar a Playground, colocar o código Tilsan, participar do sorteio da Liga, participar do sorteio de pré-venda que a Playground também está fazendo essa coleção nova. Olha, tem muitos lugares para você comprar, infelizmente a distribuição dessa coleção está bem reduzida mesmo, tá? Então sim, eu recebi muito pouco dessa coleção, a maioria das lojas que eu estou vendo estão reclamando também da distribuição, então é um problema que parece que não foi resolvido, a sensação é que ele foi até piorado em Espada Escudo 11, que a gente não tem muito acesso a esse produto aqui. Então não bobeia, se você vê aí uma loja de confiança com preço bacana, compre esse produto, porque essa coleção é muito da hora, fique à vontade. O preço tabelado dessa booster box ali, ó, o Gordola 2 mandou ali, é uma excelente pergunta, desfiz aqui o lacre. Inclusive, vamos dar um zoom, né galera, que a gente mudou aqui, ó, e agora a gente pode dar um zoomzinho aqui a mais. O preço tabelado da booster box foi o único preço que mudou desse produto aqui novo, tá? Agora o preço tabelado da booster box é R$319,99, era R$299,99, então da coleção Espada Escudo 10 para a coleção Espada Escudo 11, subiu aí R$19,90. Estamos aqui com os primeiros boosters de origem perdida, eu vou tirar, porque eu sei que tem muitas pessoas que são supersticiosas, elas vão querer ver todas as coisinhas aqui certinhas, então ó, tá do jeito que eu abri, tá galera? Do jeitinho que eu abri, e eu vou dar um zoom aqui um pouco maior, pra gente ver bem pertinho. Jumi se reinscreveu. Olha aí o Jumi Júnior, Jumi Júnior mandou aí o Subzera, valeu demais Jumi, aqui eu ainda tô sem um slivzinho aqui por perto, então eu vou abrir essas cartas com muito cuidado, pra gente poder slivar depois. Ainda mais tá a maior polêmica aí sobre slivar cartas ou não slivar cartas. Vamos lá sobre o primeiro booster que a gente tem aqui, não podia ser diferente, né? Ela, Giratina, vamos conhecer aqui, e vamos que vamos. Primeirão booster em português que eu abro aqui na minha vida, é o código aqui do live, vou tirar pra colocar depois na minha conta. Temos aqui um Growly de Hissui, temos um Ducklet da Yukamori, e eu espero que a qualidade esteja legal aí pra vocês que estão assistindo em casa, tá? Temos aqui um Rocky Ruff, temos a Irmãs Infortunio, e temos um Landoros. A polêmica que teve sobre sliv, galera, foi a influenciadora Frosted Caribou, ela postou a promo dela de Steph no Twitter, sem sliv, o que ela pode fazer, a carta que ela ganhou sendo comentarista. E a galera veio ensiná-la, falando que ela tinha que pôr sliv. E assim, bom, ela é uma comentarista oficial da Pokémon Compra, eu acho que esse comentário é tipo assim, nossa, tio Sam, não tá pôndo sliv nas outras áreas, eu sei que tem que pôr sliv, mas já expliquei pra vocês que eu não estou com sliv aqui próximo, né? Por isso que esse vídeo vai ficar sem sliv. Mas assim, ela sabe o que ela tá fazendo, aí ela postou, aí a galera veio com, sei lá, Mansplain, veio avisar, nossa, demita ela, Pokémon, não sabe cuidar das cartas, ensinando errado, e tanta coisa assim, boba. E também homem, né? Homem explicando pra mulher como que ela cuida, tem que cuidar das cartas. Eu acho que assim, eu não ligo muito pra essas coisas de, tipo assim, sabe, eu jamais comentaria no negócio dela, deixaria ela, ela posta do jeito que ela quiser, e aí virou uma febre, aí teve gente lambendo carta, pegando carta com a mão, pegando carta sem sliv, pra deixar os colecionador maluco. Homem sendo homem, né, tio Sam? Basicamente sim. Galera, veio uma outra rara aqui, eu acho que tá com cara de fuarte. Treinador, apoiador. Qual o melhor fuarte que tem aqui? É o Espino? Eu acho que o nome do menino é o Espino, né? É o Thornton, traduziram pra Thornton. Descoberta da Aventureira! Olha aí, galera, e é uma galeria de treinadores, né? Já começamos com galeria de treinadores, não é uma fuarte de dentro da coleção. Não, o Lisandre é a fuarte dentro da galeria de treinadores também, né, o Lisandre. Mas essa aqui, Descoberta da Aventureira, eu acho uma carta bem bonita também, viu? Quase toda galeria de treinadores dessa coleção, assim, é uma coisa meio insana, sabe? Eu vou ir deixando aqui do lado, mas depois a gente faz esse review, é só porque eu acho que esse ângulo aqui da câmera fica bom pra vocês irem booster por booster, com calminha, sabe? Sem pressa. Temos aqui um Rumpel Cleffer. Basicamente é isso, galera. Alguém pôs fogo na carta? Você colocaria fogo na carta? Não. Então, não é isso. A carta não é da pessoa? A pessoa quis pôr fogo? Beleza. Te incomoda? Não assim. Por exemplo, me incomoda. Me incomoda. Eu não assistiria, tá ligado? Opa! Duas galerias de treinadores seguido. Aqui temos o Camado com seu Snorlax. Em dois boosters, duas galerias de treinadores, o que já leva a nossa booster box pra duas ultra raras, hein? Eu falei pra vocês, eu acho que o Rachel de ultra rara subiu em origem perdida, tá? Subiu. Porque tem muita ultra rara na coleção, elas têm que sair por algum lugar, né? Vão sair nos boosters, não tem o que fazer. Ghastly, Bineco, esse Pokémon não existe. Murkrow da Yuka Mori. Kit de ferramentas. 10 ultra raras. Eu acho que na booster box em inglês a gente abriu 15, né? 15 ou foi 16? Não lembro no vídeo lá. Tem no vídeo. Gloom e outro Gloom. Do ilustrador maluco, né? O Tomocaso Comiá. Tá aí também na mão. E vamos que vamos. Se na inglês a gente abriu 15, eu espero que na nossa em português tenha 8, né? Qual que é a metade de 15? 8. Porque não tem como vir em 7,5. Sudouto. Electric. Temos essa Rose Rage. Por que ilustrador maluco? Uai, você não viu... Você não viu a arte dele, não? Olha a arte desse Haishu. Da hora, né? Top. Olha a arte desse Gloom. Você acha que ele tá bem? É porque o estilo dele é meio maluco, assim. O estilo de ilustração dele é tipo... Parece quando nos filmes eles retratam as crianças, assim, que estão fazendo desenho na escola. Desenho de... De... Premonição. Umas coisas assim, sabe? Quando a criança... Tá, tá, tá lá. Ele sempre retrasa... É estilo do Tomocaso Comiá. Quando tem essas ilustrações malucas, assim, de escola. Quando a professora chama os pais. O Tomocaso Comiá seria a professora chamaria os... Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha o bronzor do Tomocaso Comiá. Fala que é normal esse bronzor aqui, ó. Dá uma olhada na arte do Sudouudo. Qual que é mais normal pra você? Qual que é mais natural? O Jimmy Jr. já tá lá. Melhor ilustrador. A arte dele é muito louca. É surrealista. É normal. Então, é isso aí. Ele tá bem. Ele tá bem, né? Não, ele tá bem. Você chama ele de maluco. É mais de... É um atalho, né? Igual aí, o Kamori faz as massinhas. O Tomocaso Comiá faz as artes malucas. A Tokia fazia as artes com os contorninhos pretos, estilo anime. Muito perfeita. A gente vai apelidando pra gente ir conhecendo. Essa coleção, não lembro quais cartas o Osvaldo Kato faz também, né? O nosso brasileiro, Osvaldo Kato. Tem umas que são muito daora. Caixa do Desastre. Eu odiei. Bufalante. E uma energiazinha. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Mas eu curto a ilustradora que fez Promise Neverland. Eu não sei qual que é essa. Esmirgle da Vida Real. É! Talvez o novo, né? O Grafaiá. Eu acho que o Tomocaso Comiá tá mais pra Grafaiá do que pra Esmirgle. Olha aqui o Tomocaso Comiá. O nome desse vídeo vai ser Tomocaso... Olha a Ser Viper que o Tomocaso Comiá fez. Da hora, né? Top. Eu acho que tinha que substituir a arte do Ken Sugimori. E sempre que tivesse... Quando alguém... Quando alguém em Twitter colocasse no Google. Ser Viper. Tinha que ver essa arte aqui do Tomocaso Comiá. Ele tá da hora. Ele tá legal. Tá legal. Tá legal. Estão fixos. Essa Kingdra bonita, hein, bicho? Nossa, essa arte da Kingdra. Ficou muito bonita também, viu, time? Da hora demais da conta. Saudades da Toki. Eu também tenho saudades da Toki, infelizmente, nos seus projetos particulares aí. Aqui a Mitsuhirarita, né? Clássico. Não erra. O Mitsuhirarita não erra. Aipon. Temos aqui um Sidra. Nadar sossegado. E uma Delphox com esse brilhinho aqui ao redor. Que é... Que são as cartas, tá? As cartas que você vê com essa nova identidade. Aqui esse roxo, verde teal, rosa. Isso daqui são as cartas que interagem com a Lost Zone. Que é uma mecânica que voltou, né, para o Pokémon do CG. É muito ruim essa carta, competitivamente falando. Mas a Delphox é um Pokémon muito da hora. É um Pokémon muito bacana. Então, assim, isso daqui tá funcionando bem. Vamos lá. Três ultra raras, hein, na Booster Box. A gente abriu muitos boosters numa sequência aí. Sem ultra raras. Mas a gente ainda tá na metade da Booster Box. Então, ó. Talvez até tenha vindo um negócio aqui, ó. Basculin de Rissui. Temos o Minfu. Mais uma velhinha aqui da Yuka. Temos uma bomba de dano. Isso daqui é um negócio da Polishop. Temos um Dottler. Que é o inseto alienígena, né? Maluco também. E atrás o Relay. Como carta aí treinadora. Não vai pra lugar nenhum. Não é top cartas competitivas. Também dessa coleção. Será que a gente vai abrir Zoroark? Ou vamos abrir Giratina. Um Kyurem. Não abrimos ainda nenhum Confei também, né? O Confei é um Pokémon que normalmente vocês esquecem que existe. Mas nessa coleção, ele tá muito broken. Polivreth. Tem que vir um Pidiotifo Art. Ah, não. Eu não queria que viesse um Pidiotifo Art, não. Nesse primeiro vídeo aqui, não. Eu queria que viesse uma carta bem estourada mesmo, saca? Que fizesse o vídeo, assim, dar uma viralizada. Poliwag. Gryodish. Grawl de Rissui. Temos aqui esse Kaskun. Um Lampente. E mais um Sidote aí como Reverse Olu. Até o momento. Vamos lá. Códigozinho aqui pra trás. Makuhito. Olha aí o bronzor do nosso amigo. Falinks. Esse Pokémon é muito massa, né? E essa arte também ficou bem bacana. Relicamp. Aspirador Perdido. Esse daqui é da Black & Decker. E olha a bordinha aí, galera, de uma carta que não é ultra rara. Essa daqui é a bordinha da mecânica da Lost Zone, né? Tudo mais. Temos aqui um Rhyperior. Vamos que vamos. Dale que dale, time. O Rhyhorn. A nossa expectativa é que venha uma sete, né? Aqui. Tomara que venha. Não chegamos nem na primeira metade da Booster Box. Littlel. Jinx. Um Lick Lick. Um Politoad. A gente já abriu um Polivreth nessa coleção. Então vem a linha toda aí, né? Do Poliwag nessa coleção. E uma energia aí. Ok, demais. E Zoroark. Você vem ou não vem? Tu vens? Tu vens? Cadê? Tem mais gente aí sentindo sinais de um Zoroark? Ou será que nada? Olha o Finion aí. Carta de pré-release, hein? E é comum, hein? Comum. Fizeram de pré-release uma carta comum. Olha aí o Zoroad. Primeira vez que a gente abre, hein? Parazin. Haunter. Poliwreth. Nossa, essa arte do Poliwreth é muito bonita. Ó, pra você que quer saber todas as cartas que vêm nessa coleção, tá? Porque, obviamente, a gente não vai abrir todas elas aqui nesse vídeo de unboxing. A gente... Eu fiz um vídeo aqui no canal que chama, literalmente, Todas as cartas Pokémon de origem perdida. Então é só ver esse vídeo no canal. Nem tem muita coisa comentando ali. Todas as cartas vão estar em alta qualidade pra você ler, pausar no vídeo na hora que você precisar, tá? E eu vou estar fazendo isso pras demais coleções de Pokémon TCG também com o tempo. Então basta ir no meu canal. Tem lá o vídeo. Todas as cartas Pokémon de origem perdida. É só pausar o vídeo na hora que você quiser ler a carta. Todas elas estão com qualidade alta. Bleepbug. Temos aqui um Hariyama. Assim aqui também, né? Stone Journey aí, mais conhecido como Stonehenge. E aqui, tá aí a bordinha dele também interagindo com a Lost Zone. Aqui, ó. Coloque a carta de cima do baralho do seu oponente na zona perdida. Então é isso aí, a tradição zona perdida. Sempre que tiver essa bordinha, a carta faz alguma coisa com a zona perdida, tá? É basicamente isso. E é uma mecânica que vai continuar aí em Espada Escudo 12, né? Temos aqui, ó, uma Wildzinho com... Ficou parecendo um olho, né? Essas pedrinhas aqui no fundo, ó. Ficou tipo uma alma, né? Saindo dele. Essa arte aqui é muito parecida com as artes que a Tokia fazia. A gente falou dela no comecinho do vídeo. Esses Shallows ficaram lindos aqui na praia. O Binacle não existe. Nusleaf. E um braço de corda. Tanto essas joelheiras quanto... Quanto as luvas. Eu achei que foram cartas assim meio malucas. A arte desse Ghastly também é muito bonita, tá? Aproveitar agora que eu tirei ela a Reverse Olo. E é muito da hora essa homenagem que fizeram aqui, tá? Com o Tipo Fada no dadinho. Saudade Tipo Fada aqui, ó. Nessa arte dessa carta. Ficou bem bonito, tá? Bem bonito, mas realmente... F Tipo Fada. Não temos mais F Tipo Fada. Será que vamos ter a quarta outra rara dessa primeira metade aqui? Em queizão, se colocar de cabeça pra baixo evolui? Alô, galera do Pokémon GO. Murkrow. Temos um Horsea. Um Relay. E... 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 Ah... Só porque eu falei dela. Mais uma Del Fox. Uma máquina, né? A Del Fox nesse vídeo aqui. Nossa, olha aí. A Fuarte da Del Fox agora. A gente já tinha aberto a regularzinha. Agora já temos de dupla de Del Fox. Que bom. É um Pokémon inicial. É um Pokémon muito bonito. Só não joga nada no competitivo. Nada. Nada, nada, nada. Sim, não tem muito pra onde ir. Abrimos a segunda. Não tem problema. Depois a gente mostra mais coisas aí também. Faz parte. Temos aqui um Luvdisk. Um Gligar. Um Rumpel. A Fantina tá aí também com a nossa bordinha de Zona Perdida. Temos um Bronzón com a arte lindíssima também, hein? Galera, as artes da coleção de Pokémon do CG estão ficando muito bonitas, viu? Tio Sam Casual é maior do que o competitivo. Vocês acham? Acha, Mosqueira? Chupetezão. Esse aqui eu vi a Bárbara, né? Fazendo uma ilustração do chupete. Deve ficar bonita, hein? Porque esse chupete aqui é bem da hora, viu? Uma chopzão aí da Yukamori. Olha aí o Pikachu que eu falei pra vocês. Esse aqui é o Komuzera, né? Mas saiu só uma vez, né? Eu não vi ele saindo na primeira metade. Esse aqui é Raido e Hyogo Nosuki, com certeza, né? Esse traço aqui dele sem contornos. Komala também é Hyogo Nosuki aí, ó. Mesmo traço, sem contornos. Tem muita car... Ah, Brasil! Oh! Charizard neles! Se é pra abrir uma galeria de treinadores comunzeira, vamos de Charizard neles, né? Charizard com o Leon aí. Os dois assistindo CPM 22 no Rock in Rio. Transmissão aí pelo Globoplay. E eles estão aí tranquilaços. Olha aí, ó. Dale que dale que dale. M&M. Aí, ó. Saiu do booster direto pra mesa do Tio Sam. Gostaria de falar que é direto pro sleeve. Mas eu não tô com o sleeve aqui perto. Comecei a gravar sem procurar os sleeves. Da hora! Mais uma galeria de treinador. Três galerias de treinador, hein? Nessa box até agora. Três galerias de treinador nessa box até agora. Rosélia, Rock Ruff. Com a compra dupla? Ah, eu tinha lido assim, ó. Ataque, compra dupla, efeito. Compre três cartas. Aí eu falei, uai, preciso trocar de óculos. Não é possível que alguém fez uma loucura dessa, né? Mas não, é compra dupla e compra duas cartas. Tá tudo bem agora, faz todo sentido. Bem louca essa arte do Abomasnow também, apesar de ser um Pokémon que não tem tanto efeito. E o Yolo, né, que ganhou aí a tradução de Volo. Tá aí o nosso... Esse aqui talvez é um que a galera fica meio assim, né? Que personagem é esse? Eu fico assim. Eu que não terminei Legend Arceus, essa coleção Origem Perdida, ainda tem muitos elementos, muitos personagens do jogo, né? Pokémon Legend Arceus. Eu não sei quem é o Volo, tá ligado? Ele é vilão, ele é amigo, ele aparece... Eu sei que eu tava ali chegando no final do jogo e eu ainda não tinha visto ele, tá ligado? Apel. Temos esse Spinarak bonitinho aqui. Mais um Litwick. Um Carbink fofinho. A Máscara Apavorante, que é o Shy Guy do Mario, com certeza. Isso aqui não tem dúvida. E temos o Rochecrawl, com bicada e ciclone noturno. Personagem traíra? Ih, ó o spoiler. Vamos lá. Tirou o código. Fala Segredos. Fala Gus. Obrigado aí pelos nove meses, meu querido. Numa sequência de nove meses. Segredos um berlinice reenstreviu. Valeu demais pelo sub. Tamo juntasso. Olha o Miscano. Cara, Miscano. Miscano, né, time? Miscano, pô. Miscano, se você quiser ver todos os nomes das cartas em português, veja esse vídeo nosso. Todas as cartas de origem perdida já estão no YouTube. Vilão? Amigo? Esquisito sim. Pois é, ele é esquisito, né? Vamos lá de Poliwag, o nosso Ghastly bonitão. A gente tem aqui também um Growly de Hisui. A gente tem um Machoke. E um Kyurem, pra já começar o nosso Kyurem VMAX aí, né? Que é uma das melhores cartas, assim, pro competitivo dessa coleção. Tá aí o nosso Kyurem bonitão, né? Carta de gelo, assim, passando esse ar de gelo, né? Ficou bem da hora a textura dele em si, né? Congelamento rápido e pancada congelada. Tá bem da hora essa carta. E não é o Kyurem VMAX, né? Que é basicamente o forte mesmo. Que é a carta mais forte. Não é que é a carta mais forte. É o único VMAX que tem nessa coleção, né? Agora a gente tá tendo bem mais V-Star nas coleções. Esse é o único VMAX que vem em origem perdida. Meio meme essas traduções é nada. As traduções é feitas pela galera massa. Abraços aí, Lucas, Rafael. E hoje já são seis pessoas, né? Na Pokémon Company fazendo as traduções. Galera, é tudo gente boa. Os caras fazem um trabalho muito, muito certo. Normalmente é a gente que não conhece mesmo, né? A gente vai pesquisar. A tradução do nome é 100% correta. Experimenta o Chorus. Olha, esse combo aqui. Experimenta o Chorus mais Confei. A Confei é rara? A gente não abriu nenhuma Confei até agora, né? Não abrimos nenhuma Confei, mas o combo experimento do Chorus mais Confei mais o espelho da Bela e a Fera é muito forte. Então, assim, aqui pro competitivo, essas aqui são as cartas. Temos aqui um Carbink e tal. Olha lá, o Caio Mocha diz que é raro. Ah, por isso que a gente não abriu ainda. Então pode ser que eu termine a minha Booster Box sem abrir uma Confei. Bronzor, Snover, Majinx, um Porygon 2 aí com a nossa Zona Perdida. Temos um Rupa e Energiazinho. Geratina no online tá valendo R$90,00 e joga, viu? E é forte. Ô cartinha forte. Zorua de Hisui, Binaquel, Gumi. Mais um experimento do Chorus. É Rainbow. É Rainbow, né? Areza. É da Ivete Sangalo, não é? Tem uma música que chama? Roberto Valdo Cruz se reinscreveu. Areza Rainbow na nossa Booster Box. Poderia ser uma Geratina V-Star. Poderia ser um Kyurem V-Max. Poderia ser um Thornton. E temos aí a nossa Areza. Arezona aí como Rainbow. Treinador sempre bom também. Zero reclamações aqui. Eu não lembro mais em quantas ultra-raras a gente tem. Mas são muitas ultra-raras, tá? Muitas ultra-raras, viu? Na Booster Box. Porque ainda tem muito Booster. Devo abrir pelo menos mais uma ainda. Ó o Espino aí, ó. Pô, se eu abrisse um Espino, zera. Gente, escolha um Pokémon básico da pilha de descarte. E troque-o por um dos seus Pokémon básicos em jogo. Qualquer carta ligada, contadores de dano, condição especial, turnos em jogo e qualquer outro efeito permanece no novo Pokémon. Gente, é muito forte. Isso aqui é muito roubado. É tipo o que o Marshadow fazia, né? Na época do GX, assim, mas... É muito quebrado essa carta aqui. É absurdo isso aqui. Muito, muito forte. Bronzong. E temos aqui um Shallows. Só faltou o nosso Ninja Boy 2, né? Basicamente isso. O Marshadow também tinha um... Tinha um papel parecido, né? Dentro do meta competitivo. Horsea, Meditite, um Chinamon. Temos aqui um Carbinkzinho. Um Arcanine de Hisui, que é uma rara holográfica. Eu não poderia imaginar que o Arcanine de Hisui é uma rara holográfica. E ele tá bem feio aqui, né? Assim, ele é feio nessa carta. Mas ele na galeria de treinadores, com o personagem masculino, né? De Legend of Arceus. Se você estiver jogando com um menino em Legend of Arceus, a carta é muito foda. Mas essa carta aqui, sua rara holográfica, eu achei ela muito simples. Não toca o meu coração, não. Fantamp. Clefairy. Temos o Electric. Energia de Presente. Galera, lembrando que esse é o primeiro vídeo de unboxing, oficialmente, que eu gravo com esse novo setup, com essa nova câmera. Com essa nova câmera aqui. Então, assim, muitas coisas vão mudar, mas... Vamos que vamos. A gente tá aprendendo aí. Vamos lá. Para, mas eu espero que vocês já tenham gostado da nitidez e que a qualidade já esteja melhor, pra vocês lerem as coisas aí. Inkei. Basculin de Hisui. Temos aí esse Machoke de Mitsuhiro Arita. Uma das artes que menos me emociona do Mitsuhiro Arita, sinceramente falando. Fantina. Rosélia. E Vida que segue. Pô, jogo de TCG eu acho que não tá precisando não. Acho que tá precisando deles lançarem isso aqui, ó. Pokémon TCG Live. Jogue agora mesmo. É só isso que eu quero. Mais nada. Só o que... É de direito. Que eles já anunciaram. Já tão fazendo. Já tão pegando ali minhas cartas. Só lança o Live mesmo, tá bom. O Live não vai sair pra Switch, não. Olha aí o Portão da Miragem. Essa carta aqui também é broken, viu time? Você só pode usar essa carta se tiver sete ou mais cartas na zona perdida. Procure por duas cartas de energia básica de tipos diferentes no seu baralho e ligue-as aos seus Pokémon como desejar. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Basicamente é isso aqui que vai energizar a nossa amiga Giratina. Ou qualquer outra coisa, né? Do formato. Mas como que eu vou mandar a carta pra zona perdida? Então, as cartas que manda as cartas pra Giratina... Opa, ainda tinha uma outra rara aqui. Uai, essa aqui é de Vimex, né? Esse fundo aqui é de Vimex. Essa voltinha de vento. Esse aqui é o background de Vimex. E se só tem um Pokémon Vimex nessa coleção, que a gente até falou já sobre isso... Pô. Animaçãozinha de Vimex ali já pegou a gente. Que o Ren Vimex, agora sim. Mundo Glacial, Geada Max. E vamo que vamo. E aí, galera? Agora pra vocês aí, ó, que são conspiracionistas. Agora, então, tá certo pra vocês a Booster Box? A Booster Box, então, que eles mandaram pra mim, mandaram a certa? A galera que tava falando aí que eles mandaram pra mim a Booster Box errada, Agora, agora mandou a Booster Box certa, é isso? Tá tudo certo? Lago da Verdade. Temos aqui o Espiritomb. Energia. E dali. É demais, Gus. É a Booster Box do acesso antecipado. A Box veio batizada. É, porque é a que mandaram pra mim, né, galera? Eles colam uma adesiva, assim, ó. Box do Tio Sam. Essa aqui tem que estourar. Slugba. Ó, Makuhita, aqui temos as Irmãs Infortunio. Minxau. Um Growlithe e Hisui. E, bom, estamos chegando perto do Last Pack Magic, né? Mais dois Boosters. Não vi nada de Giratina e nada de Zoroark. Era o que eu queria. Não veio nada, mas beleza. Vamo aqui, ó. Vem um Charizard, né? Dali. Coisa boa também. Não tem problema, não. E o Growlithe e Hisui que eu mandei pra lá? Poliwag, Gligar, Gumi, um Arc Phone, que é o iPhone 14 Pro Max do Arceus, Medicham e um Sidra. Fala, Graveto. Obrigado pelo seu sub aí, meu querido. Nove meses também. Last Pack Magic. Será que é hoje? Pra gente fechar com chave de ouro, eu nem lembro quantas ultra raras a gente teve. Odish, Luvdisk, Falinks, Gastrodon e aí já era, né, galera? E aí já era, né? Energiazinha. Sem Last Pack Magic pra nós aqui em Origem Perdida. Todas as cartas aqui nossas da Buster Box, tá? Dá um bolinho mais ou menos desse tamanho aqui. Estão aqui todas as cartas sem os códigos. Todas aqui meio que near-mind, ó. Você vê que o corte nacional nosso da Copag já é melhor do que aquelas Buster Box gringa que a gente tava abrindo com a dimensão, né? Você vê aqui, ó, pela lateral, sabe? O padrão. O padrão aqui é a qualidade, o controle de qualidade. Tá um pouquinho acima na minha humilde opinião. Cara, é muito ultra rara, viu? Não sei quantos foram não, mas, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ultra raras. Ó, galera, eu acho que é um tanto de ultra rara, sim. Considerável, tá? Considerável. Pra uma Buster Box, basicamente, a gente subiu a média em cima. É aquilo, né? Se na gringa veio 15, na nossa em português, eu queria que viesse a metade. E a metade de 15 é 8, porque não tem como vir em 7,5. E ao mesmo tempo, uma próxima Buster Box, tecnicamente, vai vir assim, ó. Entendeu? Se você abrir duas Buster Box, é pra uma vir assim, tecnicamente, e a outra vir assim. Porque duas Buster Box nossas são correspondentes a uma Buster Box em inglês. Basicamente isso. Então, agora, a gente tem chances reais. E o da hora é que agora as Buster Box estouradas vão vir, provavelmente, com nove, né? Com nove ultra raras, e as Box ruins devem vir com cinco ultra raras. Sei lá, a pior Box do mundo de origem perdida. Deve vir assim, ó, cinco ultra raras. Essa é a pior Box de origem perdida. E a gente fala isso porque o aleatório é o aleatório, galera. Só que a gente tem uma média. E se a gente abrir várias Buster Box, em algum momento, a gente vai abrir as boas e também vamos abrir as ruins. E quando você abre um produto só, você tem que saber que você tá na chuva. E pode olhar, né, nessa Buster Box ruim aí. Você pode ser o abençoado. E também pode ser o Felizardo aí que abriu a Buster Box estourada. Quirou 137 e se reenscreveu. Vamos. Bom, galera, oito ultra raras. Tô bem satisfeito e eu espero que vocês tenham gostado aí. Se a sua pré-venda ainda não tá em dia, mete bronca aí nas pré-vendas com a galera da LigaPokémon.com.br. Pode meter bronca aí nas pré-vendas com a Playground. Usar o cupom TILSANTS182. É o cupom da pré-venda da Playground. E na LigaPokémon usar o cupom TILSAN pra comprar a origem perdida. Aproveitem, tá? Não tá tendo fácil esse produto no mercado pra você poder curtir aí essa nova coleção. Obrigado pelo seu tempo até aqui. Obrigado mais uma vez, Pokémon Company, por ter nos enviado esses produtos, né? Esse presente de forma antecipada. Valeu demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, os seus comentários aí pra gente falar sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, aquele abraço e, bro, o Fiche dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.